Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Norland e o que que tá acontecendo? Aqui ó, temos os bandidos, né? Temos que resolver o problema aqui dos bandidos, tem dois fascínoras aqui na cidade aqui. O que que a gente pode fazer se a gente identificar? Tá vendo? Tem quatro na verdade, tem um total de quatro e dois são fascínoras, tá? Os bandidos estão aqui. Por que que eles começaram a aparecer aqui na cidade? Eu acredito, não se sabe muito bem, não se tem muitas informações, apesar do jogo ter muita informação, muita coisa pode estar escondida nessas informações aí e a gente não sabe, tá? Mas assim, uma coisa eu tenho certeza, se tiver campo de bandido perto da sua cidade, que nem esse aqui agora, tá vendo? Tem seis bandidos lá, certo? Eles vão começar a vir pra cá, pra sua cidade. E aí vai começar a aumentar a quantidade de vadios na cidade e fascínoras também, certo? E aí como é que você evita isso? Vamos lá. Aí eu tenho agora outra coisa pra falar a respeito da economia que tá ligado a isso, certo? Que seria a parte aqui, ó. Deve tá marcando já aqui pra mim. Não, ainda não tá. Mas lembra que eu falei a respeito aqui do pagamento de salário e das comidas? Então, chega um certo momento no jogo que as pessoas percebem que você não tá cobrando ou tá cobrando muito pouco pela comida e pela bebida e começa a aparecer uns tal de... Como é que é o nome mesmo? Acho que é especuladores. Acho que começa a aparecer um tal de... E o que esses caras fazem? Eles pegam os seus recursos e vão vender. Tá? Então, em algum momento vai aparecer. Enquanto não aparecer, a gente deixa assim, tá? E aí a gente vai dar uma olhada. Tem como não permitir isso, Marcelo? Tem como não permitir que esses caras façam esse tipo de coisa? Tem, você pode utilizar o terror, que aí a gente usa essa estrutura aqui que é o patíbulo, que no caso aqui eu deixei desligado. Então, nós vamos colocar aqui alguém pra administrar. Vamos mandar o... O Denner tá com muitas tarefas. Pode ser a Jana. A Jana. E aí nós vamos começar a dar conta desses caras aqui que estão na cidade, ó. Ação, punir, executar. Ação, punir... Aqui não tem erro não, mano. Olhou torto. Vai pro espaço. E não tem massagem não, viu? Ó, ó como é que funciona o sistema. E o cara vai na manha, né? Isso que é engraçado no jogo, os caras... Os caras não põem uma algema no cara, nada. Acelera um pouquinho, ó. Já descobri como melhorar a serraria, beleza? É... Três trabalhadores não foram instruídos hoje, ok. Vamos ver. Eu tô esperando o... Ó, eu recebi mais 95... É... Lúpulo. Que acho que foi tributo. Tá acabando mais um dia, tá? Ó, ó, ó. Aqui não tem ideia não, filho. Você vai vir embaçar aqui na minha cidade? Toma. E ainda ganha experiência de combate. Tem mais um pra você resolver. E a maneira de você evitar os caras é... Habilitando o terror. Né? Que é... Aqui, ó. Execução. E o terror aqui, ó. Tá vendo? O terror não está sendo realizado. Os executores estão se dedicando a buscar e punir verdadeiros criminosos. Tá? E aí se você ativar o terror... Tá vendo? Você pode escolher em quem você quer colocar terror. Tá vendo? No caso, eu não tenho o Kaiden aqui na cidade. Mas se tivesse, eu poderia escolher os Kaiden pra receber o terrorismo. E tá chegando mais um aí pra ir pro espaço, ó. Esse aqui é Facinora também? Facinora também. Ó, punir. Execução. Certo? E eu preciso montar meu exército. Eu queria esperar o comerciante chegar. Mas eu acho que eu vou contratar a Fileona aqui, ó. Pra ela me ajudar na cidade. Ela tem 9 de administração. Eu tô precisando de ajuda na administração. Ai, droga. Ela é de outra família. Eu achei que ela era um nobre livre. Mas não. Ela é convidada. Os nobres livres, eles só vêm com o comerciante, né? Pra gente poder contratar. Tá bom. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Vou acelerar aqui um pouco o jogo. E montar meu exército, né? Montar meu exército pra ir atrás dos caras lá. Eu tenho 800 e pouco. Esses caras aqui vão custar 30 de imposto por dia. Um é Tanaya e um é Maka. Dos camponeses, eu só posso pegar os Lealista pra me ajudar. Porque os fanáticos, eles só vão me ajudar se o meu rei for um santo. Aí você me pergunta, mas como é que faz pro cara ser santo? Se eu não me engano, todo mundo tem que ter uma opinião boa do seu rei. Aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo tem que ter uma opinião boa do seu rei. E eu acho que as pessoas também tem que estar felizes. E já foi mais um fascínora pro espaço. Tem mais? Aqui, tem mais um aqui, ó. Mas eu acho que esse já tá marcado, né? Não, não tá. E ele tá até doente, ó. Executar também. Tem que montar um exércitozinho. Não vai ter jeito, não. Eu tenho algumas armas e armaduras já, né? Eu queria pelo menos esperar o comerciante. Vamos dar uma aceleração. Vamos tentar esperar o comerciante. Deixa eu ver se eu acho mais bandido aqui andando pela cidade. Deixa o Gabriel caiu. Aqui, ó. Mais dois aqui, ó. Deixa eu cancelar a punição. Não. Execução é só o rei mesmo. Mas é que como eu ativei aqui o patíbulo, eu acho que os executores vão pegar. Eles só tão fora do horário do expediente deles, só. Ah, chegou. Boa. Passa a peixeira nele. Nice. E aí falta um ainda. Aqui não tem ideia, não, bicho. Aqui não tem cria, não. Aqui ninguém se cria. Deixa eu achar ele. O problema é que ele tem que ficar procurando, tá? Ele fica pirulitando aí pela base aí. E eles só causam problemas. Relatório econômico. Trabalhadores insuficientes. Tá faltando gente. Tá aparecendo muito bandido na cidade. Vou montar um exércitozinho. Vou ter que contratar aqui alguns. É melhor contratar gente que tem status baixos. Por exemplo, aqui, ó. Esse cabra aqui. Ele é um lealista, né? Esse cabra aqui. E colocar ele pra treinar no campo de treinamento. Eu não tenho campo de treinamento ainda, mas eu posso construir. E eu acho que talvez mais uns dois aqui de... Esse 14, 14 também. Todos de 70. Vai cobrar 14 por dia. E pegar mais esses dois aqui, talvez, ó. Porque o valor não muda quando eles treinam, tá? É o valor, é o valor inicial. Será que eu pego mais um? Não, por enquanto vamos ficar assim. O problema aqui... É que... Acho que que abriu isso aqui. Porque o problema aqui é que... Eu não tenho muitas opções de ter lealistas na cidade. Porque eu já tenho muitos fanáticos, né? E fanáticos não podem virar lealistas. E ao contrário também, lealistas não podem virar fanáticos. O desejo está mais forte do Danner. O que ele tá querendo? Ele tá querendo recompensa. Eu vou tentar esperar o comerciante chegar. Pra gente fazer algumas alterações. Eu tenho um guerreiro. Vamos fazer um campo de treinamento. Ele tem um campo de treinamento aqui. E a gente já começa a gastar um dinheiro agora com exércitos. Aqui, ó. Campo de treinamento. Certo? Já tô produzindo agora carvão. Madeira eles estão cortando. Como é que tá aqui o Douglas? Ele é o Douglas. Você não é o Douglas. Ela tá sem educar. Economia. Pode ser o Danner. É complicado essa parte do ensino no jogo. Porque, como só os nobres fazem tarefas específicas, é muito complexo você manter a sua cidade. Antes da chancelaria, pelo menos, né? Manter as coisas funcionando como deveria na cidade. E, sabe, ensinar as crianças e pesquisar. Putz, pesquisar também. Complicado. É complicado. Mas estamos indo bem. Acredito eu. Dinheiro tá bom. Tá? Já subiu bastante ali a quantidade. Acredito que nós já estamos com os campos... Ah, tá vendo aqui? Tá sem instrução. Vou colocar o Danner aqui. Ó, Cessata e Raquel começaram a briga. Faltorou entre as duas. Danner tem um encontro hoje. Ó, o comerciante chegou. Vamos lá. Vamos fazer... Agora acho que a gente vai fazer dinheiro, hein? Ih, o Danner tá no meio da... Da brincadeirinha. Ih, rapaz. Agora o Gabriel. Vamos lá. É... Aí, ó. Conforme previsto, olha aqui, ó. O valor do... Do lúpulo. Nove moedas. E o ferro também tá com... Um bônus legalzinho. Vamos vender esse ferro aqui. Certo? E vamos vender esse lúpulo aqui. Eu posso vender 94 e o valor dele tá triplicado. Vamos ver quanto vai... Mano, vai dar muito dinheiro. Ó, os 94 de lúpulo. 964. Fora os outros que eu posso vender ainda, né? Tem carvão agora pra vender também. Como eu não tô usando... Vamos vender carvão. Ó, agora vamos montar um exército, hein? Agora a coisa vai ficar boa. Tira aqui. Certo. O que eu vou comprar desse cara? Putz, ele só tem duas ferramentas, mano. Eu precisava de cinco pra fazer a chancelaria. Quebrou minhas pernas. Quebrou minhas pernas. E o meu relacionamento com a igreja também não tá muito bom. Pra comprar. Acho que eu vou comprar mais um pouco de medicina. Duas medicina que ele tem de conhecimento aqui pra nós. Um ICIT eu já tenho. Inteligência. Seria legal ter uma marquinha, né? Do... Do que a gente já estudou. Eu não sei se... Não dá pra ver se tem alguma diferença. Eu acho que eu não percebi ainda se tem alguma diferença entre... Eu já tenho oficina. Com oficina e carvão eu posso fazer minhas próprias ferramentas, se eu não me engano. Tá, e vamos pegar os prisioneiros. Que eu preciso de gente aqui pra trabalhar. É... Maka. Tanaya. Maka. 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 Varn. Maka. É... Estourou aqui, né? E ele não tem dinheiro pra devolver. Vamos tirar aqui um pouco até 580. Aí, certinho. Limba. E aí vamos pegar mais prisioneiros. Varn. Olha o dinheiro subindo. Tanaya. Varn. E Varn. 285. Pera aí que eu não posso vender isso aqui tudo, né? Porque aí pra comprar esses prisioneiros aqui... Eu comprei as ferramentas dele. De algumas armas também, né? Vamos ver o que mais que eu posso vender aqui. Vou vender um pouco da madeira também. Depois eu pego de volta. O mais importante é comerciar. É... Carvão vende tudo. Aqui eu... Eu posso até vender agora, só que vai ficar estourado, né? Mas eu posso, ó. Tá vendo? Ainda tá valendo 9. Só que o lúpulo vai ficar... Vai subir demais a... A saturação do preço dele. E aí vai cair. Inclusive já caiu, né? Caiu pra 8. Aí agora caiu pra 7, ó. Mas eu preciso... O lúpulo é a minha melhor opção agora. Porque como ele tá sendo vendido pelo triplo, vale a pena fazer isso. Trigo, eu posso vender um pouco. Dá pra vender um pouquinho de trigo também. Esse cara não tem dinheiro pra me dar, pô. Por que que eu tô marcando aqui? Ele já zerou. Pode tirar. Ele já zerou, já. Tiro o lúpulo. Aí aqui eu pago 7 pra ele ainda. Vamos vender um pouco mais de... Aqui, ó. Ovinabo. Só pra pagar os prisioneiros e zerar. É... Faltou comprar alguma coisa? Putz, eu poderia comprar esses anéis dele aqui, né? 7 anéis dá 250. Eu utilizo aqui o boost que eu tenho no valor do lúpulo. E compro esses anéis desse maluco. Tira um aqui. Ops. Tira mais um. E tira um aqui, aí, ó. E aí eu fico com mais 7 anéis. Eu tô com 10 só. E tem gente pedindo anel na cidade, né? Tem nobre pedindo anel e tá enchendo o saco. Então tem que comprar. É, acho que é isso. Beleza. Comerciamos. O dinheiro foi pra 1.346. E agora já vou começar a tomar uns... Uns debuffs aí de econômicos, né? Vai começar a dar problema. Tem mais um fascínio andando pela bar... Aqui, ó. Ele aqui. Tô te vendo, malaco. Aqui. Punir. Tchau, psê. Vamos libertar todo mundo. Pronto. Coloquei todo mundo pra ser libertado. É... Ué? Ô, mardito. Cadê o Gabriel? Aqui, ó. Coloquei ele pra libertar todo mundo. Ah, Marcelo. Mas agora você vai ter exército. Você pode manter uns prisioneiros. É verdade. É verdade. Mas o meu exército ainda é pequeno. Aqui, ó. O campo de treinamento, ó. Atribuir administrador. E... Mano... Pode ser... Pode ser a Jana. Eles estão com muitas tarefas. Eu preciso fazer logo a chancelaria. Eu tô pesquisando. É... Terror entre camponeses. Ok. Tá? Isso aí diminui o crime. O terror diminui o crime. Não é a oficina. Ah, é a oficina sim. Aqui, ó. Metei a oficina aqui mesmo. E vamos focar na construção dela. Que ela é baratinha. É só madeira. Tá? Quem é que tá pedindo alguma coisa aqui, ó. Desejo por anéis sagrados, ó. É... Rei. Recompensar. Ela vai ficar enchendo o saco aí. Pronto. Desejo realizado. A Jana tá sem desejo. E ele também quer, ó. Ele também quer. Só pra esses caras não ficarem me enchendo o saco, tá? Porque se eles ficam com o humor baixo, eles começam a fazer um monte de cagada. Desejo realizado. Beleza. Eu devo estar com algumas solicitações no mapa. Do... Do alguns nobres. É... Mas pelo visto nada importa. Tem anéis aqui pra pegar nesse campo aqui, ó. São sete bandidos. Eu preciso melhorar agora meu exército. Chegou a hora de começar. É... Raquel Souza planejando assassinato. Esse nobre passou a odiar seu inimigo tão intensamente que está sentindo o desejo ardente de matá-lo. É... Não, peraí que o humor dela vai melhorar já. O humor dela vai melhorar. Ela tá com desejo de vingança. É, se a gente deixar ela vai ficar com esse debuff aí até ser resolvido. Eu posso chamar ela pra um duelo. Tá, vamos acelerar. O Denner, pelo menos agora, ficou feliz. Essa quantidade de lealista de... Lealista não, de... É... Atribuir administrador. Aqui tem que ser o Denner. Ferramenta é... Olha lá. É ferro e carvão, ó. Então vamos colocar aqui a produção. Aqui. Ferramentas. Pode deixar... Cinco feita. Certo? O restante... Eu posso começar a minha produção de arcos. Mas, por enquanto, deixa só fazer essas ferramentas porque vai fazer a pesquisa da chancelaria. Que eu acho que é a Raquel que tá com ela, né? É a Raquel. Vamos acelerar a pesquisa aqui pra terminar logo. E o Denner vai lá dar a instrução. Vai lá inspecionar. Quero ver se eu consigo fazer a chancelaria nesse episódio ainda. Conhecimento aprendido, chancelaria. Obrigado. E aí o próximo conhecimento. Fazenda de Porcos. Corte correto é interessante, hein? Corte correto. Ok. A gente vai começar a produzir carvão agora com a madeira. Vai, meu filho. Vai que tem que fazer duas ferramentas hoje ainda. Precisa 30 madeira pra dar upgrade. Aí, boa. Pega o material aí. Dá tempo? Três da tarde dá tempo de fazer duas? Acho que dá. Quatro... Acho que dá tempo. Olha lá. Tá ali produzindo, ó. 72%. Vamos, filho. Não para, não. Vai fazer só uma. A outra não vai dar tempo. Caramba. Vai faltar um pouquinho só. Tem seis coisas aqui enchendo o saco, ó. Os soldados não estão sendo treinados. Ué. Acho que ela não deu as instruções, né? É, instruções não recebidas. Tá. Temer Guts foi subordinado. Temer Guts foi subordinado. A lealdade dele está... É... Ih, ele ficou velho, ó. Chegou a 50 anos de idade. Ok. 272. Tá. O moinho aqui eu deveria aumentar a produtividade, né? Vamos aumentar aqui pra... 200 de comida. Certo? E eu preciso dar essas instruções aqui, ó. Quando amanhecer ela precisa dar as instruções no campo de treinamento. Deixa eu ver se eu consigo contratar mais alguém. Ah, boa. Ó. Esses aqui gostam de estar no... No exército do rei, ó. Aí. Seis tá bom. Seis tá bom. Deixa eu ver se eu consigo montar um exércitozinho aqui. Mais ou menos... O Gabriel, que seria eu, né? O rei. É o que tem melhor status aqui. Porque ele tem... É... Oito de combate e sete de comando, né? Eu consigo levar seis. Quatro no arco. Dois no porrete. E cinco armaduras. Dá pra ir assim. Dá pra ir assim resolver esse campo de... Vamos lá. Vamos no mapa. Aqui, ó. Acabou pra vocês. 200. Aumentou pra oito agora. Ficaram mais fortes. Vamos atacar. Chance de vitória. 57%. Vai ter que ser, mano. Só vai. Só vai. Bora, meu povo. Ó, estão de armadurinha agora, pelo menos. Ninguém tá tão... Não tá tão bagunçado assim. Com certeza vou perder uma galerinha aí. E eu preciso de mais casas. Que eu bati o limite já. Muita coisa ao mesmo tempo, mano. Dormitório. Pode ser aqui, certo? E amanhã já constroi o dormitório pra nós. Que eu já tô com 60 de população. Até que subiu rápido, né? A batalha. Vai, meu filho. Não me decepciona, não. Batalha. Vamos ver aqui. Eles têm arqueiros. Então eu vou ficar atrás, né? Vamos recuar. Vamos atacar aqui. E nós vamos proteger os arqueiros. Porque aí eles ficam parados esperando os caras virem pra cima. Vamos lá. O combate desse jogo, tá? Não tem muito o que ser feito não, viu, galera? Praticamente aí é você só mexer aqui, ó. De fazer essa organização aqui. Ah, tem arqueiros sim. Tem arqueiro. Acho que eles vão vir pra cima, né? Eles têm dois arqueiros. Como o meu rei tá na frente aqui, a galera tá com a armadura. Acho que dá pra aguentar as flechas deles. Droga, só porque eu falei. O cara tomou uma flechada aqui, ó. Sangra a meta. Como eles estão com o rei, eles estão com bravura aumentada, né? Aqui, ó. Eles são lealistas. E por eles estarem com o rei, eles têm bônus de bravura. Então eu acho que vai dar bom pra gente. Só aqueles arqueiros lá atrás, lá enchendo o saco, né? Eles são Kaiden. Por enquanto... Acredito que nós estamos bem. Beleza. Caiu mais um bandidão. Caiu mais um. Um fugiu. Acho que estamos indo bem. Acho que estamos indo bem. Nice. Ah, você vai vir pra cima da porrada? Esse aqui desistiu. Ok. Acho que ganhamos tranquilamente. Vamos acelerar. Vem, vem, vem. Toma. Ganhamos. Boa. Não perdemos ninguém. Capturamos sete. Hum, interessante. É... Desse sete, nós podemos... Esse é o Kaiden, né? No geral... Caramba, deu muito bom essa batalha. Ok. Ganhamos 200 de dinheiro. Relação com o vizinho mais cinco. E a estúdio com a matriarca mais doze. E eu preciso disso pra comprar mais equipamentos melhores, tá? Com o comerciante da igreja. Então, no final das contas aqui, foi tudo bom. O acampamento de bandidos na sua província foi destruído. E Corton já não tem mais qualquer case. Ok, Corton? Tá bom. Aqui eles estão solicitando ajuda, né? Peraí, gente. Por enquanto eu não posso ajudar vocês. Seis da manhã, eles estão voltando. Mano, deu bom. Deu bom, deu bom. A gente vai voltar com 200 de grana. A gente não perdeu ninguém. Sete prisioneiros. Tá, vamos acelerar. A galera precisa ir na igreja, né? Ok, os soldados não estão sendo treinados. Infecção de plantações, que é aquela lá em cima. Ela vai durar cinco dias, mas é a do lúpulo. O Tanner teve uma inspiração. Quer dizer que ele está feliz. Ele ganhou mais cinco em tudo, mano. Então agora ele deve estar top. 16 de comércio. Será a hora perfeita, hein? Dura quantos dias mesmo? Até o final do dia. Ah, droga. Final do dia seria o quê? Yuriki e Jana começaram a se odiar. Resultado, o acordo comercial terminou, mas eu não estava mais usando. Pedido educado de tributo. O que é que está pedindo tributo para mim? Rei Tutnebra. Ah, tá. É, só desfez o acordo. Ok. Eles estão indo para trás lá. Esses caras aqui comprou ferramentas, ó. Estão comprando ferramenta. Meu vizinho. Só que eu preciso melhorar a relação. Tem mais campo de bandido aqui. Mas, por enquanto, a gente não pode também sair atacando tudo ao mesmo tempo, tá? Por você estar no mapa, você consegue ficar se movimentando de um lado para o outro, tá? Você pode até atacar exércitos que estejam se movimentando para cima da sua cidade. Caso tiver. Se dura até o final do dia, pode ser que venha um comerciante. Ó, agora eles estão treinando. Agora eles estão treinando. Deixa eu ver como é que ficou aqui a dinastia. Tá, eles podem jogar. Ok, ok. Deixa eu ver. O Denner está com vinte e oito anéis. Sete e oito, tá? Vamos tentar roubar uns anéis dele. Presentear o rei. Forçada do ar. Menos vinte e cinco. A lealdade dele já não está muito boa, né? Está em setenta e quatro. Mas está subindo para cinco. E o rei? Se eu jogar dados com o Denner. Cadê eu? Bom, não tem mais criminosos na cidade. Temos seis guerreiros treinando. Meu dinheiro subiu. Estamos indo bem. Só que o Yurik e a Jana não estão se dando muito bem. Jana são com o Bispo. Passar um tempo. Não dá, né? Passar um tempo com o Bispo. Mas a lealdade dele comigo é cem. Pelo menos isso. Já temos ferramentas suficientes para chancelaria? Já temos. Já vamos fazer agora, então. Serviço chancelaria. Pode pôr... Aqui. Acelera essa construção. Bora! Aí, boa. Nesse episódio aconteceu bastante coisa, hein? Matamos criminosos. Limpamos o acampamento deles. O barato foi louco aqui. Ataque de lobos sangrentos. Ih, pegaram o menino lá. Pegaram o baiano. Ganhou. Por incrível que pareça. Ok. Chancelaria pronta. Nice. Quem é que vai ser o administrador? O Denner. Está com 17 atualmente. Denner. Vai, 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 vai. Nossa, ele está com duas tarefas de ensino. Não está ensinando nada para as crianças. Está ensinando nada, nada. Vamos cancelar aqui. Economia. É só o Denner que tem mais que ela. Treinamento geral. Pode ser a Raquel. É, eu trouxe os prisioneiros e não estou fazendo nada com eles, né? Bom, como eu tenho um exército agora, os prisioneiros provavelmente estão... Vamos ver aqui, ó. Se tiver servido no exército, tem pensamentos negativos. Aqui, ó. Tem um Kaiden aqui, ó. Vamos punir esse Kaiden com a execução. Acho que... Não, pera aí. Não posso punir ele. Não, acho que eu posso sim. Esse aqui era bandido, né? Ele não é inocente. Aumentando a quantidade de gente aqui na base, hein? Isso aqui tem limite de pessoas? Não, né? Não. Não, beleza. Então está diminuindo a quantidade de tarefas aqui, ó. O Nobis está planejando um assassinato. A Raquel quer matar a Xexata. A gente pode pagar por isso. Infecção de plantação. O exército ainda está muito fraco. Temos um vizinho perigoso. O Grimmel. Do Bosque Arbor. Vamos dar uma olhada nesse cara. Aqui, ó. O Bosque Arbor. A Xexata é daqui, não é? Não. Ah, eles ficaram bravos porque eu acho que um deles foi lá, não foi? Vamos... Eu não posso exigir vassalagem ainda. Porque eu faço parte de uma aliança. Eu tenho que desfazer essa aliança para começar a exigir coisa. Só que, por enquanto, eu preciso melhorar ainda um pouco mais o meu exército. Então eu vou melhorar com a igreja. Deixa eu ir atrás desse campo de bandido aqui, ó. Deixa eu pensar. Espera aí. Eu tinha quatro, dois arqueiros. Preciso de umas armaduras melhores, né? Comerciante chegou. Vamos ver se o Denner ainda está com o bônus. Ainda está. Então é até meia-noite. Tá, vamos lá. Comércio, Denner. Vai, vamos ver o que você vai aprontar aí com esse comércio todo. Ok. Agora eu posso comprar alguns escudos também, né? Para melhorar ainda mais o meu exército. Vamos nessa direção agora. Por enquanto, de gente está bom na cidade. Ele tem 810 de grana, esse maluco. Acho que eu vou vender todos esses lúpulos. Não dá para vender tudo porque o preço está... Mas aumentou para 10 agora o lúpulo. Vou vender tudo. 9, 8... Putz, caiu muito. 7 é pouco. E aí, 8. 268. Vender um pouco do ferro também. Tenho 6 arcos. Carvão eu estou usando já, né? Mas eu fabrico carvão bem. Vender um pouco do carvão. Ok. Estou com bastante colvinabo. É bom ter colvinabo reserva, certo? Ervas. Eu só tenho um aguento medicinal, mas eu ainda não estou fabricando. Eu vou vender essas ervas. Vou trocar elas por equipamento. Eu quero equipamento agora. Eu quero 6 escudos. 6 escudos. Ele ainda tem que me pagar 191. Armadura. Eu tenho 5, mas eu tenho 6. Então, eu vou comprar mais uma armadura. Arco eu tenho suficiente. E porrete eu tenho 2. A lança, ela é 9 vezes mais eficiente que a adaga. E 30% mais eficiente que as massas. Não é muito durável. É... Eficiência reduzida contra oponentes de armadura. Mas no geral, os bandidos não têm armadura. Então, eu acho que as lanças são uma boa opção. Contra acampamento de bandidos. Pode ser que eu esteja errado. Mas eu vou comprar essas lanças aqui também. Vamos ver o que ele tem aqui de livro. Eu posso vender os livros também, né? É... Chancelaria eu já aprendi. O que mais? Serraria eu também já aprendi. Eficiência couvinabo também já aprendi. Laboratório químico não. A couvinabo refogada ainda não. Nossa, essa cerveja alha aqui eu estou para pesquisar ela já faz um tempão, mano. Corte correto. Estou pesquisando. Tá, esses dois aqui não. 408. Esse aqui eu não vou comprar bandidos, tá? Não vou comprar prisioneiros dele. Ele está focado aqui em melhorar nosso exército. Vocês perceberam que eu não estou conseguindo dar conta da produção... ...de bebida na base? E o restante eu vou comprar... É, eu não posso ficar gastando dinheiro à toa. Apesar que eu tenho que só fazer a moeda de troca aqui, né? Eu vou comprar os anéis. Os anéis são importantes, né? A gente sabe disso. E eu ainda posso vender um pouco de trigo também. Um pouco não. Posso vender bastante, na verdade. O valor é baixo, mas... É moeda de troca, né? Eu preciso manter os cofres com dinheiro. Aqui eu pego essa quantidade de dinheiro dele. Vender um pouco de madeira também. Não tenho espaço. Tá, acho que é isso, gente. Acho que é isso. Precisamos melhorar nosso relacionamento com a igreja. Para isso, tem que derrotar os acampamentos de bandido. Para a gente poder comprar mais equipamentos. Até eu poder fabricar meus próprios equipamentos, né? Então eu tenho que ainda pesquisar algumas coisas. Armouraria e forja de armas. Mas tá bom. Seis escudos é coisa linda. Comércio. Ó, ainda subiu para 1.894. Pô, eu acho que eu vou vender uns prisioneiros. Para pegar esse dinheiro de volta. 337. 319. 395. Deixa eu comprar alguma coisa dele aqui para bater 337. Ferramenta, né? 360. Pronto. Plus ferramenta. Aí, mano, estouramos. Quem é comerciante, pô? Respeita a minha história. Olha aí, ó. Melhorei meu exército. Subi a quantidade de dinheiro na base. Subi a quantidade de anéis com o rei. Como é que eles estão aqui em termos de... Tão bom. Olha, só ele acabou de perder o efeito. Acabou de perder o efeito. Esse dom aqui, eu acho que eu posso contratar ele. Aqui, ó. Contratar o nobre. Putz, vou pagar 6 anéis. E ainda estou com desconto, né? De primeira contratação. 10 dias. 5 anos, né? Contratar o dom. Eu tenho casa para ele? Acho que não. 6. Preciso de mais uma casa de nobre. Acabou a infecção das plantações. Beleza. Ó, galera. Episódiozinho top, hein? Só deu bom, só. Melhorei muito o exército. Né? Agora eu tenho um exército. É... A chancelaria está pronta. E eu posso dar 20... Bom, no próximo episódio a gente mexe com a chancelaria. O importante é que ela está pronta. Fiz muita coisa nesse episódio. Foi... Caramba. Evoluiu muito. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.